A Coreia do Sul divulgou um vídeo que mostra peças que diz ter encontrado no mar e que afirma pertencerem ao míssil lançado pela vizinha Coreia do Norte. Imagens difundidas depois de os norte-coreanos mostrarem, através do canal de televisão estatal, uma montagem de vídeo alegadamente do lançamento daquilo a que chamam de satélite espacial de observação terrestre, com a presença do líder norte-coreano. O lançamento deste míssil no domingo passado tinha levado a comunidade internacional a reagir. Por acreditar que se trata de testes de mísseis balísticos, Washington e Tóquio ameaçaram mesmo com novas sanções. Quarta-feira, trabalhadores sul-coreanos de um complexo industrial na Coreia do Norte começaram a regressar a casa, por decisão das autoridades locais. Esta quinta-feira surgem informações de que a Coreia do Norte também expulsou estes funcionários. Uma situação complexa. Quando o complexo industrial fecha, os nossos negócios sofrem o maior golpe, mas os trabalhadores norte-coreanos também são atingidos. Por isso, eles estão bastante preocupados. Em Saúl, na Coreia do Sul, cerca de duas centenas de pessoas de um grupo cívico conservador protestaram contra os testes nucleares realizados no norte e exigindo que o seu país tome medidas contra a Coreia do Norte.